Bom, hoje estamos aqui na Escola Jovem de Três e vamos falar com a aluna Tayane e a perspectiva da Tayane que está deixando a escola, que está encerrando o ciclo na Escola Jovem de Três com perspectiva para o futuro. Tayane, boa noite. A perspectiva dos estudos para o futuro. Boa noite. Bom, as minhas perspectivas para o futuro é voltada principalmente para a educação. Pretendo continuar aprendendo, porque, na minha opinião, é a base de tudo. Para mim, poder estar conquistando um espaço no mercado de trabalho, os estudos, é muito importante. Então, eu pretendo estar continuando a estudar, fazendo a faculdade de letras, que é o meu maior objetivo, pois gosto muito de linguagens, palavras, leitura. E futuramente, quando eu concluir essa faculdade, eu pretendo não só entrar na área de educação, mas também aproveitar de todos os aspectos que essa área pode nos fornecer, pois é uma área muito extensa. É algo assim que, na minha opinião, é importante e pode me oferecer diversos caminhos. Então, o meu objetivo é continuar estudando, é poder crescer profissionalmente em questão de conhecimento e tudo mais. Então, esse é o meu maior objetivo. Para alcançar o objetivo, Tayhane, temos que abrir mão de uma série de coisas. E você vai ter de abrir mão, assim como tantos outros fizeram no passado. Mas vale a pena, né? Quando você alcança o objetivo, vale a pena todo o esforço que foi implementado para chegar onde você chegou, né? Sem dúvida. Então, eu vou ter que abrir mão, muitas vezes, de festas, de momento social com meus amigos, até mesmo com namorado, família, para poder estar me esforçando, me dedicando aos estudos. Mas é importante, como você falou, no final, teremos recompensa. Porque vai refletir no meu futuro. Meu futuro depende disso. Então, eu acredito que vale a pena, sim, abrir mão de certas coisas para que as consequências positivas venham a surgir. Tayhane, para encerrar, uma mensagem para os seus colegas de sala de aula, seus colegas que você está deixando por aqui. Aqueles que ainda ficarão aqui na escola e que você, evidentemente, vai migrar para outra escola. Qual a mensagem que você deixa para eles? Bom, a mensagem que eu posso deixar para quem está ficando é que busque mais conhecimento, procure aprender mais e mais, porque é a base de tudo. Então, eu influencio, eu motivo as pessoas a procurar aprender cada vez mais, a poder construir uma base para que no futuro tenha essa reflexão. Então, tente mais, procure aprender e se dedicar cada vez mais à educação, sem abrir mão de certas coisas, que é alegria e tudo mais, mas poder tentar conciliar cada aspecto importante em nossas vidas. Então, procure se dedicar mais aos estudos, que é muito importante. Essa foi Tayhane, Racer Reiter, que está por aqui. Tayhane, obrigado a você, parabéns. E eu torço que você, no futuro, lembre-se, cheguei, conquistei. Valeu a pena. Parabéns. Obrigada, muito obrigada.